aqui no seminário de mães, aqui de Guarulhos, acabei de chegar e vou filmar aqui pra vocês olha quem tá aqui, que linda, olha o laço dela gente, que fashion, super fashion, tá ali né gente, arrasou, vamos dar um rolê aqui tô aqui ó, do estante da Gi, vou mostrar pra vocês separado, tá? gente, olha só que lindo, essas coisinhas aqui de presente pro dia das mães, olha só que lindo, lindo, olha essa caixinha gente, olha só que lindo, que delicadinho, aqui o cartãozinho, ó, vou marcar o Instagram olha gente, quem tá aqui também, ó, o pessoal da Bambino, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Bambino, tá vendo? Versário e educação infantil, ó, que legal, ó, eles também estão aqui participando do nosso evento seminário de mães de Guarulhos, tem um caderninho aqui, ó, tá vendo? Vou marcar aqui pra vocês gente, olha que lindo o nosso banner, que lindo, ó, aqui em cima das expositoras e aqui embaixo o nosso logo das Brigueiras, olha que lindo, deixa eu achar o meu aqui, deixa eu achar, deixa eu achar achei, olha gente, o meu logo, que lindo, Nina Arantes não deu na luzinha, olha só que fofo e aqui é o logo de todas as outras mamães, blogueiras, convidadas, olha só que bonitinho gente, olha que toque, as mamães vaidosas, tem coisa que mamãe também, gente, não tem som pra criança não, ó, olha que legal, acho lindo, deixa eu achar bem colorido, assim, ó, que legal, pedraria, olha que lindo, lindo, né, bem colorido, e mais aqui, ó olha esses aqui, que bonitinhos bastante coisa interessante, né, gente, olha só que lindo, muito chique, né, pra fazer mesa posta, falei pra ela, a gente só, tanta coisa bonita, a gente enxerga a primeira coisa pro filho, né, ó, que bonitinho aqui de cortar lencinho pra sair, ó, ó, gente, que fofura, tem bonequinho de feltro também, ó, pra fazer decoração de quarto, ó, que legal, muito fofinho, né, vou deixar o Instagram marcado aqui pra você, tem muita coisa legal aqui na feira hoje, gente, muita coisa olha, gente, aqui tem porta guardanapo também, ó, separadinho ó, que bonitinho, ó, tem assim e tem lisinho também, ó, que fofinho pra fazer mesa posta bem bonita, né, olha que legal, olha pro dia das mães que tá chegando, lindo, né olha, gente, que legal ó, também tem muito estande, ó muito amor, olha que interessante olha que legal, né ó aqui tem um cartãozinho deles também, ó ó e se eu saber, o canzelo pode te ajudar a ter um cartão normal muito legal, né, bastante coisa interessante aqui, gente, ó olha que lindo, tô falando da placenta ó, pelinha também, ó bem interessante, né vou deixar marcado também o Instagram aqui pra vocês verem melhor olha, gente, que legal que eu ganhei uma canelinha da sorte aqui, ó a cheira, ela fixa tá? e como não pode ser que legal gente, o cheiro tá bom demais ó, gente, depoimento da cliente aqui, hein do stand pode falar, pode falar é bom mesmo esse negócio do repelente? é muito bom, o meu filho, o meu Manoel, ó a gente corta depois, não tem problema não o meu filho caçula, ele tem alergia aos repelentes aí eu comprei da Tamara vem, né, pagando pra ele olha aí, ó, gente, tá vendo um mosquito, daí eu comprei pro outro quarto ó da outra filha e agora eu tô vindo pegar outro ó, gente, ela tá vindo buscar mais um, tá vendo? mais um pra deixar na parte de baixo da casa então funciona mesmo, né, ó, funciona olha aí, gente tá vendo, tem um mosquito, eu preciso de um negócio desse também não, o cheirinho aqui tá muito bom já peguei um negócio de canela ó ó olha aí, ó clientes fiéis, hein, gente, segue o Instagram segue o Face, entra lá todo mundo, hein depoimento da cliente, vocês viram, né o negócio é bom, funciona tem uma fumacinha aqui, gente, deixa eu ver se tá pra mostrar pra vocês aqui a fumacinha o caldeirão aqui, é o negócio fertilizante, hein, gente dá certo, ó, vocês que querem ter mais filha assim como eu fica aqui na frente, ó, fica aqui na frente dessa fumacinha que dá certo o negócio olha, gente, que legal panelinha de duas natural fruits, tá vendo? tem aqui o cartãozinho da nutricionista e olha que top esse bolo de fruta, gente lindo, né, esse bolo de fruta olha o que fazer esse match de fruit agora, né, que tá na moda olha só que top muito legal, né peguei o cartãozinho aqui, vou tá deixando tudo no no bloco de informação pra vocês, tá, gente olha só que legal vai ter degustação, daqui a pouco eu vou provar bolo de frutas muito top olha, gente o pessoal da MK Desapego também tá aqui no nosso evento olha, tem bastante coisa bonita olha que lindo com pedraria olha que legal aquele estante tá vendo? muita coisa, ó tudo de desapego olha só que legal e tem outros valores aqui, ó, tá vendo? ó, sapato também ó, aqui é o Instagram, ó aqui, ó tá vendo o bicho online e MK Desapego tchau 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 tchau